Jogo no Walter Ribeiro. Enal tem a primeira chance do ano como titular. E olha o que ele faz. Depois do recuo, o goleirão deixa a bola escapar. Lance bizarro que rendeu gol para o São Caetano. O São Bento consegue o empate no cabeceio de Diego Ivo, mas a situação do time de Sorocaba continua delicada. O time ainda não venceu. Dois empates, duas derrotas e a penúltima colocação na classificação geral da Série A1 do Paulista.